Hoje é um dia de muita alegria para todos nós sanitaristas com a regulamentação da profissão de sanitarista, então hoje a gente passa a estar dentro do ordenamento jurídico do país, o que nos traz várias possibilidades de inserção e, consequentemente, um grande fortalecimento para o sistema único de saúde, que esse é o grande ganho. Entendo que a lei hoje sancionada pelo presidente Lula, vem ao encontro da perspectiva maior, que é fortalecer o sistema único de saúde, garantindo equidade no acesso a bens e serviços pela nossa população. Portanto, trata-se de uma política de cuidado. Finalizo lembrando a canção de Milton Nascimento, nós sanitaristas somos um tanto artistas e temos que estar onde o povo está. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto